Essa aqui é uma lâmpada de emergência muito barata e versátil que eu encontrei no AliExpress. Bora testar? Essa mini lâmpada de emergência aqui vem com essa base, que você pode posicionar ela aqui somente com imã e você direciona aqui para onde você quer a iluminação. Ela permite você direcionar a iluminação, por exemplo, aqui meio que para baixo, para frente, para os lados. Muito legal isso aqui. E ela também é recarregável via USB-C. Acompanha aqui o cabinho de carregamento. Você pluga aqui e pluga em uma porta USB qualquer para fazer o carregamento dela. Ela tem aqui o modo automático que ao detectar movimento, somente no escuro, ela vai ligar automaticamente. E ela tem o modo on aqui que ela fica sempre ligada. Eu testei ela ligada direto e ela durou mais de duas horas e meia, assim, sem problemas, para ser conservador, pois dura um pouco mais. Mas ela tem uma alternativa também que eu ainda não testei, mas eu vou testar e vou deixar aqui o tempo que ela vai durar com pilhas também. Você pode abrir o fundo dela aqui, colocar três pilhas do tipo 3A e estender a duração das baterias dela por mais tempo. A iluminação dela não é nada super potente. É somente uma luz de emergência ali para caso falte luz na sua casa e você não precise ir lá acender velas. Pode ser muito útil também em acampamento para você utilizar, por exemplo, em barraca e até mesmo em uma canoa ou no campo, se você for pescar ou fazer qualquer atividade que necessite de uma iluminação mínima. E eu já ia me esquecendo de mencionar que ela também vem uma fita dupla face aqui para você colar na parte da base. Então você pode deixar a base fixa em algum lugar. Essa daqui você remove, utiliza, recarrega e depois volta ela para a sua base ali onde você quer deixar ela fixa. Muito legal, paguei menos de 30 reais nessa mini lâmpada e acho que vale muito a pena. Caso você interesse em adquirir, link está aí no meu perfil. E é isso aí, eu sou o Diego Mello e se essa dica foi útil para você, já me segue aí para ver mais testes e dicas. Valeu! Tchau!